Será que foi proveniente de... Traff foi aqui na direita, hein? Foi aí, foi aí. Foi aí, foi aí. Chegaria um cardinho ali. Traff vai ficar lá. Vai na frente aí. Vai na frente, na esquerda aí. Aí, a moto, a moto. Para, 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 para. Levanta a mão, levanta a mão. Levanta a mão, levanta a mão. Levanta a mão, levanta a mão. Levanta a mão, porra. Bora, porra. Vai morrer, vai morrer, vai morrer. Parou, vai morrer, vai morrer. Perdeu, perdeu. Já era, já era, já era, já era. Parou, perdeu, perdeu. Já era, já era. Não tenta, não tenta. Não sobe na moto, só vai tomar. Bota a mão na cabeça. 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 Vai levar, irmão, vai levar. Arrumar problema. Vai arrumar problema maior para tu. Vai levar, parou. Ó, eu não vou aceitar. Eu não vou aceitar. Vocês viram o que vocês fez? É isso aí. Vocês viram o que vocês fez? Mano, é só porra lá. Vocês estão batendo na minha moto. Correta a sua direita, irmão. Vocês viram o que vocês fez? Já para, já. Caraca. Isso aí, é isso aí. A vida cópia. Vocês viram o que vocês... Vocês viram o que vocês fizeram? Já para, irmão. Não, eu não vou aceitar, cara. Calma, calma, irmão. Tu está passando mal. Tu vai passar mal, irmão. Tu vai acabar passando mal, irmão. Vai, que estava dando a poeira. Se tiver pressão alta, fodeu, hein. A motocicleta aí do PM está no QAP. Vai para a calçada lá. Vai para a calçada lá. Segura ele não, comandante. Vai dar meia. Vai dar ruim, vai dar ruim isso aí. Caraca, hein. Brincadeira, hein. Vamos aguardar ele aqui a boca. Amarelo o soldado que estavam atendendo aí, que é o da lojinha. E aí, cara? Sempre tem, né? Cara, é incrível, meu irmão. É incrível. Sempre tem, irmão, irmão. Faz o bagulho direito. É sempre tem, meu irmão. É um pilantra. Faz o bagulho direito, Joe. Faz o bagulho direito. Ô, Joe. Fica na calçada aí, então, Joe. Por que você está batendo na minha moto? Não aguenta no pinote, né? Não aguenta, né? Fica tranquilo aí, irmão. Tu vai acabar passando mal, cara. Qual que é teu nome? Vai desmaiar aí, meu cheiro. Qual que é teu nome, bonitão? Não conseguiu ficar em pé na moto, caiu. Ô, coração. Qual é teu nome? Fica calmo, mortadelo. Fica deixando. Está tremendo aí, meu filho. Está tranquilo? Está frio? Calmo, tu vai ser atropelado aí. Cuidado aí, irmão. Cuidado aí, senhora. Estraga o pneu zero aí. Não, crazy. Quer caminhar um pouquinho, meu cheiro? Olha aí, meu cheiro. Não vou me estressar contigo, não, irmão. Vai lá para a calçada lá, copa. Andarilho tu, hein? Sabe andar, pelo menos. Não, cara. Pô, machete. Chato demais. Não aguento, não. Meu coração não aguento. Deixa ele aí, Tânia. Vai, deixa ele andar. É, vai ficar aí agelado. Ô, Maré, alguma unidade já atendeu solicitação aí de 190? Meu coração não aguento. Pegou... Fraquinho, fraquinho. Pegou a... Muito fraquinho, muito. Entra na viatura, vamos acompanhar ele. Vamos ficar acompanhando ele. Vambora. Matou o cara ali, desmaiou o amigo ali na direita ali, ó. E aí, vai parar pra eu achar que faz dessa? Ih! De fome. Sede. Precisa o socorro aí pra ele. Ele e o Paulo, coitado. Tadinho. É, tá precisando mesmo. Tá tremendo a biaça aí. Tá estressado. Paré. Não. É, não teve que sair. Pressão alta. É, não teve que sair. Pressão alta. De perseguição? Copiada. Tá sentido... Batalhão. Copiada. Esse negócio é perigoso, meu irmão. Sentido batalhão. Ô, Maré, essa aí é da 190 ou não? Negativo. Chamei. Pô, mas a mano tava estressando. Tremendo em tudo, né? Tchau. Segue... Sentido... É muito novo, cara, pra passar a maldessa foto. Tá retornando. Sentido praça. Será? Certeza. Certeza. Da próxima antiga mecânica. Não sei se ele tá com alguma coisa aí, aproveito que ele tá caído aí. Faz sentido... Aproveito que ele não tá tentando correr. Batalhão, retornou. Tá próximo da... Ih, mané, tá carregadão, mané. Rodovia. Ah, por isso. Por isso, então, passou a maldessa. É do branco, é do branco. É do branco. Do branco? Ih, então certeza que ele tem um. É do branco, quer sério? Deixa eu ver... Tem que tirar esse capacete aqui pra ver o nariz dele. Tira. Tá sentido praia. Sentido praia. Pela rodovia. Tem que ir de dinheiro também, mané. Tu tá vendendo pro cara ali, ó. Ainda deu um morrão no cara. É, desmaiou o amigo lá ainda. Segue. Sentido praia. Quer ser... Correto.